Olá, muito boa tarde. O Brasil já resgatou quase 1.500 pessoas desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Vladimir Putin assina a saída da Rússia de tratado que proíbe testes nucleares. O tratamento de feridos por armas de fogo custou 41 milhões de reais aos cofres públicos. Está no AOJP agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Foi aprovado o projeto que obriga estados, municípios e distrito federal a destinar recursos para manter o Conselho de Alimentação Escolar e aprovar normas complementares para o funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A matéria já havia sido aprovada pela Câmara e agora com aval do Senado segue para sanção ou veto presidencial. Se o projeto for sancionado, além de fornecer alimentação escolar, os estados e municípios terão que garantir as instalações físicas e os recursos humanos e financeiros para que os conselhos funcionem de forma plena. O Conselho de Alimentação Escolar é responsável por acompanhar e monitorar os recursos repassados pelo governo federal para alimentação nas escolas e garantir que os alimentos sejam preparados conforme as regras sanitárias. O governo federal divulgou o balanço parcial de pessoas resgatadas desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Marina Caixeta traz informações. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para quem nos acompanha. Olha só, essa divulgação feita pelo governo federal consta que cerca de 1.440 brasileiros já foram repatriados. E também essa informação diz que uma jordaniana e um palestino também foram trazidos aqui para o Brasil, totalizando 1.445 passageiros transportados para o país. A operação Voltando em Paz realizou oito voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira. O balanço já conta com os 32 passageiros que chegaram ao Brasil hoje. A aeronave fez uma parada no Recife, onde desembarcaram seis repatriados e de lá seguiu até a capital com 26 restantes. Dos repatriados, 12 são homens, 9 são mulheres e 11 são crianças. Agora, 34 pessoas aguardam na faixa de Gaza para voltar ao Brasil. No entanto, o grupo ficou fora da segunda lista de estrangeiros autorizados a deixar a região. O Ministério das Relações Exteriores está em contato com as autoridades do Egito e de Israel, justamente para garantir a repatriação dos brasileiros que estão naquela região. O ministro da Paz, Mauro Vieira, já conversou com o chanceler egípcio quatro vezes, uma delas presencialmente. Alexandre? Muito obrigado, Marina. Bom trabalho. Boa tarde. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou hoje a lei que revoga a validação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares. O Tratado de 96 proíbe todos os testes com armas nucleares, embora nunca tenha entrado em vigor, porque alguns países-chave, entre eles Estados Unidos e China, nunca o ratificaram. Desde o início do conflito na Ucrânia, altos funcionários russos ameaçaram em várias ocasiões utilizar arma nuclear, apesar de, em outros momentos, Putin ter mostrado cautela a respeito. Em 2022, o Brasil teve mais de 17 mil internações hospitalares para tratamento de ferimentos por arma de fogo, que custaram 41 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. O resultado faz parte do levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. Com o valor gasto, seria possível realizar mais de 40 milhões de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, 10 milhões de hemogramas completos e 934 mil mamografias. Pelos cálculos do Instituto, o valor médio que se desembolsa com a internação por agressão com arma de fogo é 59% maior do que o da internação que resulta de outras formas de violência. Termina aqui esta edição do JP. Agora eu te encontro logo mais, às 7h25 da noite, no seu Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá. E aí